Senhor presidente, eu farei da mesma forma que o deputado Guerino fez, o vossa excelência não falou nada, o deputado Marcelo fez, o vossa excelência não falou nada, e acaba revelando por aí uma perseguição contra mim, porque eu sou lá da sua região. Verdade, tenho muito medo da sua, você está entrando muito na minha região mesmo, principalmente na minha cidade. Eu quero dizer que o projeto do Dr. Hércules, deputado Dr. Hércules, que dispõe sobre a fixação de cartaz ou a placa em revendedoras e concessionárias de veículos automotores, informando as isenções concedidas às pessoas com deficiência e molestias graves e das outras providências, É uma matéria que realmente ela tem sentido, porque aqueles benefícios que são dados às pessoas que, através de lei, têm os benefícios, são normalmente omitidos pelas concessionárias. Como são uma centena de benefícios ao cidadão, que eles são omitidos nas repartições para que o cidadão não o requeira, não alegue aquele motivo e acaba fazendo com que a pessoa, desconhecendo o direito que tem, não se beneficie daquela vantagem que a lei garante a ele. Então, vejo que é muito apropriado, como nós temos uma matéria aqui, também pedindo que os nomes dos médicos, e já existe essa lei aprovada por essa casa, sejam colocadas nos plantões, para que os pacientes possam chegar lá e saber quem são os médicos que estão lá. E várias outras leis que a Assembleia aprova aqui, não há cumprimento, não há execução dessa lei nas repartições públicas. Essa questão, por exemplo, que nós debatemos aqui, e foi hoje o grande debate da sessão, que é a questão das barragens, também subentende-se direito dentro desse projeto do deputado Eclas, que é o produtor, que é os municípios não terem reconhecido e nem saber qual vai ser a escolha para a distribuição das obras. A nossa polêmica aqui, além de falar mal do secretário de Cultura, que é uma pessoa que não gosta de conviver, principalmente com o parlamentar, é que nós levantamos aqui a questão da escolha, porque esta escolha recaiu mais numa região do que na outra. O deputado Freitas, que hoje também nos surpreendeu aqui, junto com o deputado Marcelo Santos, que assumiu a defesa do secretário de Cultura, não conseguiram mostrar, além do que as barragens feitas nos assentamentos é recurso federal. Não é isso, deputado Freitas? E isso é apenas administrado pela Secretaria de Estado e da Agricultura. Só que se for de recurso federal, municipal e estadual, não isenta um secretário de discutir com os setores da administração pública, e aí inclui a Assembleia, a Assembleia que é trocada até por um almoço, por uma agenda em Brasília, ou por uma reunião, mas não limita o secretário a não discutir. Eu tive informação agora aqui do município de Pancas, que segunda-feira, foi ontem, o secretário de Cultura e o vice-governador comunicaram à deputada Raquel que eles estavam indo para a Pancas, e ela não queria ir. Só que eles foram de helicóptero e ela estava aqui, eles queriam que eles chegassem lá junto com eles. Ela disse que não, que disse que foi convidada, mas foi convidada nessa situação, ela estava em Vitória, para a sessão. Não, deixa eu ver aqui, só uma parte, deputado. Eu não dei uma parte, você tem que esperar, se eu vou dar ou não, eu não dei ainda. Tem também esse tipo de ação, que eu imagino que foi hoje uma manifestação do deputado Marcelo Santos, que deve estar com algum problema na propriedade dele lá em Itapimirim, dependendo da Secretaria de Cultura, aí aproveitou, não tem nada lá não, lá produz Galo Ganizé. Então a nossa preocupação aqui é que nos municípios do Noroeste, eu não me simpatizo com o secretário de Cultura realmente, não faço questão de esconder isso, acho ele muito metido. Mas, o meu questionamento aqui é técnico e administrativo, não tem nada a ver com a questão pessoal. O município do Noroeste, Água Doce, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Mantenópolis, Alto Rio Novo, Águia Branca, eu vou tirar São Gabriel, porque São Gabriel, a deputada está dizendo que ela tem muita relação com o secretário de Cultura, então eu vou tirar São Gabriel, que não está precisando de barragem. Mas tem aqui São Domingos do Norte, Ponto Belo e Mucurici, que a gente sabe que são os municípios que têm seca. Lá em Barra de São Francisco está tendo atendimento de água só durante 10, 12 horas por dia. Então, quer dizer, qual foi o critério adotado pela Secretaria, que não incluiu nenhuma barragem do Noroeste? Qual o critério? Esse critério, quem foi que fez? O deputado Marcelo Santos falou aqui, eu lembrei bem também, que o secretário Otaciano escreveu esse artigo com relação à questão da usina paineira, que requer lá um benefício, que na verdade não é uma redução de imposto, é um benefício para poder se equiparar com a política fiscal do Rio de Janeiro, que é um benefício mais ou menos como esse que é dado na Lei Candi, em que a Aracruz Celulose tem aqui, em que ela não paga ICMS e ainda tem o crédito do ICMS para utilizar em compra de insumos. Que isso, na verdade, é uma salvação por uma empresa. E o secretário Otaciano, que na época não era secretário, fez um artigo, botando leia na fogueira, querendo atingir o governo Casagrande, dizendo que aquilo ali era fácil, que aquilo ali era só o governo querer, que fazia e deu uma explicação no artigo muito bem dada, de que aquilo não onerava, que aquilo era só a mal vontade do governo. Aí o destino veio e colocou ele na Secretaria de Agricultura, que é a pasta que teria que fazer o encaminhamento e resolver esse problema junto da Fazenda. Já que a Fazenda não teria nenhum argumento contrário, porque não é diminuição de arrecadação. Quem quer a pasta aí, o Freitas ou o deputado Majéss? Hein? Eu pedi para... Eu vou reservar. Não, eu só quero esclarecer que o secretário Otaciano me convidou sexta-feira, sexta-feira eu estava em São Gabriel, queria a Pancas e a Lajinha conversar com o pessoal da barragem. Então, assim, eu também não estava querendo, não faço questão de ir a... Tem deputado que faz questão de chegar na cidade de helicóptero. Eu não faço questão de chegar na cidade de helicóptero. Eu faço questão de chegar na cidade a pé, de carro, mas eu quero chegar. Então, no problema não foi helicóptero. O problema é que eu não pude ir, não pude comparecer. Então, não é que eu teria que ir de helicóptero ou eu não. Tá, deputado? Bom, eu não entendi, mas se a Vassalense disse que isso é uma explicação, eu apenas não entendi, mas então, já que a Vassalense falou que é uma explicação... Claro que você entendeu, sim. É uma explicação. A senhora andar a pé de Pancas a Lajinha é meio complicado, né? Mas tudo bem. Eu falei que eu chego na cidade ou a pé ou de carro, não faço questão de chegar de helicóptero. Tem deputado que acha que tem que chegar de helicóptero, junto com o governador, junto com o secretário. Isso não é o caso. Comigo não é o caso. Deputado, me conceda uma parte, deputado Nivaldo. Eu estou querendo entender primeiro a parte da deputada Raquel, para depois dar a palavra à Vassalense. Mas enquanto a Vassalense fala, eu vou tentar ver se eu consigo entender o que ela falou. Deputado, é só para dizer o seguinte, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, não apenas pelo secretário Tassiano, mas por todo o secretariado. É um trabalho árduo que essa equipe está fazendo, um trabalho grande, porque nós passamos por algumas dificuldades e precisa da união de todos. Quando o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário, trabalham em harmonia, sem precisar ser subserviente, o Estado ganha, o povo ganha, a democracia se fortalece. O que eu falo aqui, deputada Raquel, eu tenho carinho pelo deputado Tassiano, mas eu não posso puxar o saco, eu não posso falar uma coisa que está acontecendo de desrespeito a essa casa. Porque, na classe política, a Comissão de Agricultura e os deputados vão serem convidados nas suas bases, que têm a preferência eleitoral daquela população, que prestigia aquele parlamentar. Isso demonstra que nós somos o quê? Que nem a base que nós somos aliado do governo não nos chama. Um secretário que vai para lá entregar, anunciar uma barragem, não nos chama? Então, isso parece, se eu fosse eleitor, eu sentiria que isso é um desmerecimento. E não há, por parte nossa, desmerecimento com as atitudes de governo. Mas o que eu clamo aqui, deputado Anivaldo, e que o V. Exª falou na mesma linha, é que haja respeito. Porque essa harmonia necessária para o nosso Estado, no momento de dificuldade, onde a gente tem o governador certo para este momento, que foi escolhido pelo povo, é preciso também que sua base, que a equipe que foi escolhida pelo governador, também respeite esses deputados. Porque nós não caímos aqui de paraquedas, não chegamos aqui de graça. Muitos estão aqui de graça, porque nós estamos na graça do povo, nós fomos eleitos pelo povo. Nós não chegamos aqui do nada. Nós fomos eleitos e tem deputados aqui que têm mandatos, inclusive, de muito mais do que um, dois, três, quatro mandatos. Então, é isso que eu quero dizer. Eu também, deputada Vitória, e tenho certeza que você também pensa da mesma maneira, nós não estamos preocupados de helicóptero, não. Nós andamos, Raquel, é o Estado todo. Ninguém aqui está ligando se vai de helicóptero, se não vai. Claro que se vai, é melhor, porque encurta o tempo. A gente consegue chegar mais rápido. Mas eu sempre cheguei de carro, do que fosse, e sempre fui prestigiada pelo meu eleitor, nas cidades em que a gente tem um trabalho grande, por conta de fazer esse trabalho, e não se vou de carro ou se vou de helicóptero. Não ligo também para isso, mas é claro que indo facilita em termos de tempo. Mas esse não é acondicionante para poder a gente ir nos municípios do interior. Eu, a partir de agora, vou ficar na cidade esperando ver quem chega a pé lá. Eu, a partir de agora, vou ficar na cidade.